Mãe Destaque Como é que é a Franciele mãe? Olha, é sempre um desafio, né? Eu acho que a gente nasce com o instinto de mãe, de proteção, mas o desafio vem na educação, na conciliação do tempo, né? Porque a profissional, a empresária, a gente vai desenvolvendo ela com o passar dos anos, com o aprendizado, com a técnica. E aí você é a mãe da noite para o dia, né? E aí é um super desafio conciliar, mas eu acho que ela tem sucesso, a Franciele mãe, eu acredito que sim. Quantos anos? Tu tem uma menina, é isso? Uma menina. Quantos anos ela tem? Três anos e meio. Olha! A Sofia. É. Nossa! Um sonho, sempre sonhei ter menina e acabou acontecendo. Tudo programado? Programado, mas muito rápido. Uma programação muito rápida. Mas assim, é claro que a gente tem como conciliar, tem como fazer, mas eu acho que é a qualidade do tempo que a gente destina ao filho que faz a diferença no processo. E como é que tu concilia o Franciele mãe e o Franciele empresário? Então, eu procuro destinar organizadamente o tempo para as duas coisas. Eu não tenho a tranquilidade de... Eu tenho uma profissão muito como comunicadora, como, né? É tudo muito agitado, os horários são complicados, mas eu acabei montando uma equipe muito competente e que me orgulha muito. E que aí, com o passar do tempo, eu consigo conciliar alguns horários, mas eu trabalho em tempo integral. Legal. Aí eu tenho assistência, né? Tinha uma super babá, mas a noite é dela, então a noite eu não aguento. Quando chega em casa, o que que tu faz, assim? Primeira coisa. É, e na verdade eu tenho rotina com ela, então assim, nós acordamos todos os dias juntas, né? Existe uma rotina já de manhã, o nosso dia já começa cedo, né? Não precisa mais de despertador, que a Sofia acorda cedo. Então assim, já começa de manhã, eu vou trabalhar, depois eu retorno para almoçar com ela. Então, é um dia intenso, não é só quando eu chego, porque eu busco, levo ela para a escola, eu busco, né? E eu acho que a mãe de hoje, ela tem que brincar mais que as nossas mães brincavam, né? Sim. A mãe de hoje, ela tem que fazer comidinha com ela, entrar na casinha, entrar no universo infantil, criativo. É, porque a informação, ela é mais constante para as crianças. A gente fala assim, nossa, mas as crianças estão mais inteligentes. E parece que a gente tem aí um DNA mais desenvolvido mesmo. Então assim, é muito estímulo com TV, né? Com informatização, a própria escola, né? Eles começam bem cedo na escola, então a escola ajuda muito a desenvolver a criança no sentido estímulo, né? E aí, quando a mãe chega em casa, ela tem que ser participativa, tem que brincar, contar a história. Mas eu sou uma mãe que também cozinha, eu gosto de cozinhar, então assim, ela me vê presente dentro de casa. Ela me vê atuando. Isso é importante, né? Fundamental. E isso é bem legal. Isso é muito bom. Posso te dizer que em determinados momentos é até um passatempo. Ai, que bom. Nossa, que bom. Bom mesmo. Fiquei muito feliz em conhecer um pouquinho, né? Da Franciele. Acho que quem tem em casa também fica contente em conhecer. Todos os dias a gente está trazendo uma história nova e uma pessoa nova. E eu acho que isso é um exemplo, né? Para as mães que estão em casa, assim. Até eu quero pedir para a Franciele. Bem que ela já falou, acho que na verdade o que ela falou agora por último, já é um... Não deixa de ser uma mensagem para as mães, né? Mas uma frase ou uma mensagem, algo para fechar mesmo, assim. Uma mensagem para as outras mães, assim. Eu acho que mãe é puro amor, né? A mãe faz tudo com amor. Ela até, se ela chega a cometer um erro, mas é querendo acertar. Então, eu acho que se a gente tiver um mundo bem intencionado, a minha filosofia é que a vida é um eco. A gente faz o bem e o bem retorna. E com a criança, com o mundo, não vai ser diferente. Se a gente destinar amor, a criança não tem como devolver outra coisa, se não o amor. É mesmo. Isso aí, muito bonito, né? O que a Franciele falou para a gente. Agradeço mais uma vez a participação. Adorei conversar contigo, conhecer um pouquinho mais. Obrigada, é um prazer estar aqui. E um super beijo para todas as mães que são mulheres, que são mães, que trabalham. Que eu tenho muito orgulho de ser mulher e conviver com mulheres maravilhosas também, que fazem a diferença no nosso mundo. Olha, que bom. Um beijo especial aí também para as meninas, né? Para as mulheres mães aí que trabalham na Táticas, né? Um beijo especial aqui, nosso desejo de um Feliz Dia das Mães, aqui de toda a equipe da TVMCA. Muito obrigada, Franciele. Obrigada, você. Gustavo, novidade? É uma novidade, sim. Agora falando de uma mãezona também, né? A gente já falou dela aqui algumas semanas atrás, que ela estaria de mudança do SBT, mas ela desmentiu. Diz que não está de saída do SBT, mas ela está fazendo em paralelo agora um trabalho na televisão a cabo. Ela vai fazer na Discovery Channel, na Discovery Investigação, uma subdivisão do canal Discovery, ela vai fazer um programa que fala sobre crimes passionais. Ela participou como narradora e apresentadora. Ela disse que foi um desafio, uma coisa que ela realmente nunca tinha feito, mas que ela gostou bastante e que daqui a pouco a gente vai estar podendo conferir nas telas aí. Parabéns para a Galisteu, que é uma excelente mãe, pelo que falam aí na mídia. Eu não conheço, né? Pessoalmente a Galisteu, quem sabe um dia. Sabe o que eu acho que esse novo trabalho aí dela tem bem a ver com ela, Gustavo? Tem? Crimes passionais? Será que ela cometeria algum? Não sei se ela cometeria, mas que ela tem uma cara de que gosta de filme desse tipo. Tem esse perfil dela, acho que vai dar certo aí. Obrigada, Gustavo. Daqui a pouco tem participação, pessoal? Daqui a pouco eu vou mandar os beijos para as mães do pessoal. Eu estou recebendo os recados, estou selecionando as melhores frases para o pessoal participar aqui do nosso programa. Vai lá na fanpage, comenta na publicação e a gente vai mandar um beijo muito especial para a sua mãe. Maravilha, Gustavo. Obrigada. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos em seguidinha. Tem muito mais para você. Não saia daí. Transcrição e Legendas Pedro Negri